Música Só que eu não tenho estressado, primeiro que eu queria levantar Tá, tudo bem né? Eu me levantei, meu cabelo tava horrível Fiz esse troço mais ou menos porque daí fiquei atrasada E aí? Né? Vou tomar café da manhã, vou preparar meu chazinho, adivinha? A minha garrafa vazou, tive que pegar uma outra que eu não gosto Pra ficar melhor, a minha roupa tá horrível, mas tipo, eu vou botar outra roupa lá, entendeu? Então ok, só que tá muito feia, tipo, eu botei a minha roupa, tipo, literalmente a primeira coisa que eu vi E eu continuo atrasada, tipo, eu fiz tudo pra me atrasar E eu continuo atrasada, então eu desisto, desisto Hello Oi? Meu Deus, parece que eu tô bêbada, mas gente, acordei? Não sei o que que aconteceu Esse troço puxa meu cabelo Não sei o que aconteceu, quer dizer, eu sei, eu não sei, eu tô cansada Que eu... Ai, deixa eu arrumar vocês aqui, bonitinho Eu acabo de acordar, gente, eu não bato lá com o crê, não Ficou certo Não, não ficou certo Cheguei em casa do estágio, almocei, ai, entrei minha cama, dei meu tempo no despertador Falei, ah, vou dormir, sei lá, meia horinha e tal, eu tô cansada, não dormi bem à noite Tipi, pipi, pipi Eu dormi por uma hora, até achei que foi pouco Porque fiz um pouco de esforço pra levantar Vocês não tão acreditando Sério Se essa prova de esdêncio fosse em cinco semanas Eu não tinha levantado, não? Muito sono, sério Ai, agora o que é? Estou aqui Fiz um chazinho pra mim E vou Estudar Tá bom, pessoal? Tá bom Gente, eu tô muito relaxada, eu preciso me arrumar mais Eu tô Só Jesus na causa Gente, bom, vamos conversar um pouquinho Acabei de terminar meus estudos Não filmei nada pra vocês Hoje à tarde, de manhã, assim, eu tava num estresse Que tava, assim, tipo, insuportável, sabe? De manhã, me atrasei, todo aquele rolo Aí à tarde eu não tava conseguindo me concentrar direito Tava com muita gente me mandando mensagem Me pedindo coisa E isso foi me irritando num nível muito sério Aí eu parei de estudar ali por, tipo, umas cinco e pouco Cinco e meia, cinco e quarenta, por aí E fui lá pra sala conversar com a minha mãe e com a minha avó Me estressei mais ainda Mas, tipo, não porque elas estavam me estressando Mas eu tava me estressando sozinha, assim Tipo, total sozinha Aí a minha mãe falou Júlia, tipo, a sua prova é dia 22 Não tem nada mais importante do que isso pra você fazer agora Não tem canal Não tem Instagram Não tem sua marca Tudo pode ficar pra depois Você não precisa se arranjar coisa pra estressar agora Vai estudar pra você não se arrepender Porque eu tava reclamando que eu não tava conseguindo estudar Porque tinha muitas coisas externas pipocando ao mesmo tempo, né? E muita gente me pedindo coisa e etc E aí a minha mãe me falou isso E eu fiquei, tipo, meu Muito verdade E eu, não sei se fosse Eu comentei com vocês Mas não cheguei a comentar Mas até umas duas semanas atrás Eu tava fazendo ciclos de estudo Como se fossem pomodoros, né? Acho que quem acompanha mais aqui no canal Até viu eu fazendo isso em live de estudo e tal Aí, só que eu comecei a achar que eu tava super focada E que eu não precisava mais fazer isso E logo, tipo, na primeira semana foi tranquilo Não segui os ciclos Mas logo depois eu percebi que eu já me perdi Em relação aos horários A não me distrair, a ficar 100% focada A não pegar o celular, essas coisas Então hoje, agora Depois que eu conversei com a minha mãe Eu peguei e fiz três ciclinhos aqui Comecei às 18h20 E parei agora às 20h Acho que é quase 20h Fiz um ciclo de 40 minutos Depois um ciclo de 35 minutos E depois outro ciclo de... 25 minutos Com intervalos de 5 minutos entre eles Eu anotei aqui e fui fazendo E, gente, como foi outra concentração? Foi outra coisa Tanto que eu finalmente consegui ver aqui, ó Tipo, o que tá coloridinho São o que eu já fiz de questão, sabe? E eu tô tentando terminar as questões de necobestatrícia Olha como falta pouco Falta muito pouquinho agora Então foi muito bom Porque, tipo, eu fiquei total nisso, assim Em me concentrar E aproveitei pra também fazer No último ciclo Flashcards da medicina prática Eu tô... Até agora eu estudei basicamente Pediatria e ginecobestatrícia E a prova é daqui cinco semanas Então eu decidi começar a fazer flashcards Nas outras matérias Apesar de no estágio Eu tava fazendo os flashcards de ginecobestatrícia Então hoje eu comecei os flashcards de cirurgia Que são menor quantidade comparado com clínica médica Mas é muito mais que da gineco e da pediatria Mas eu achei muito bom Já fiz os quinze primeiros flashcards Pra começar a revisar Os quinze primeiros são sobre traumas e queimaduras Isso eu já marquei aqui E aí depois eu vou continuar Tentar fazer um pouco todo dia Com certeza vai me ajudar Sem contar que é uma forma diferente De estudo ativo Que... Por exemplo, se você tá cansado de fazer questão Aí tem uma forma diferente de você fazer estudo ativo É só pra quem não sabe Eu me ensino a prática de um menino Que passou em várias residências médicas E aí ele pegou os flashcards dele E fez assim Pra vender E eu tô, tipo, super recomendando Porque... É mais uma maneira de estudar, sabe? Tipo, tudo que você puder fazer Eu acho que vale a pena Às vezes tu tá de saco cheio Não quer mais Mas tu tem uma coisa diferente pra fazer Tu vai fazer Por exemplo, assistir a websérie da Metcel Que fala sobre residência Que revisa vários temas Show! Pode te ajudar muito Se tu não tá aguentando mais naquele dia E quer estudar mais um pouco Ah, vai fazer uma coisa diferente Vai fazer flashcards Vai ver a websérie da Metcel Vai fazer um mapa mental Vai fazer um desenho De alguma coisa de anatomia Que sempre caia Sabe? Tipo, vai fazer uma coisa diferente Mas, tipo, não tira teu foco do estudo Eu fazia muito isso no vestibular Eu me lembro de fazer Desenhar anatomia cardíaca Desenhar anatomia cardíaca de outras espécies De fazer coisas assim Pra tentar estudar de uma maneira diferente Porque eu queria estudar Mas eu tava muito cansada Pra seguir no método convencional das questões Então, fica aí uma dica Pra vocês aí Que tão passando por Pra fazer concursos Como eu Se vai dar certo? Se eu vou passar? Não sei Pode ser que eu passe Pode ser que eu não passe Se eu acho que eu estudei Tudo que eu deveria ter estudado Tudo que eu precisava Com todo o foco E dedicação Não, não fiz isso Desde o quinto ano Não fiz Assumo isso Com toda certeza Mas, né Eu vi a Tamara Teixeira Que é uma menina Que eu sei no Instagram Falando sobre o princípio de Pareto Se eu não me engano é isso Que 20% do seu esforço Equivalem a 80% do seu resultado Alguma coisa assim Então, ok Agora eu tô naqueles 20% finais Que com certeza Podem fazer muita diferença Pra minha aprovação E pra sua também Inclusive eu conto a história Do meu cursinho aqui no canal E eu falo que Foi no segundo semestre Que eu Aqui, ó Batalhei E passei no vestibular Então Com certeza Esse esforço em final Pode fazer muita diferença E pode garantir minha aprovação Por isso que Eu não tô desistindo Também não acho Que vocês devam desistir O Enem Esse ano foi postergado Então aproveita agora Por mais que você esteja cansado Por mais que esse ano Tenha sido ruim Aproveita esse tempo Que você tem Pra tentar fazer diferença Na sua formação E depois você não pensar Putz Eu podia ter estudado Aqueles 3 mesinhos Pra acertar 4, 5 questões a mais Que eu ia ter conseguido Atingir meu objetivo Então Bora tentar focar Tentar fazer as coisas Do melhor jeito possível Óbvio Sem Agredir nossa saúde mental Que também é bem importante Mas é isso aí gente Vou fazer uma bikezinha agora Escutar uma música Relaxar E que amanhã Tem mais estágio Gente Nem falei com vocês Ó Tô aqui no consultório Da minha cunhada Ela é psicóloga Atende aqui na clínica Dos meus pais também Olha aqui no consultório dela Olha essa girafa Que coisa maravilhosa E ela tem isso aqui De brinquedo O que tem? Esse consultório é o máximo Mas é só pra falar pra vocês Que eu fui pro estágio de manhã E agora eu tô indo Vestido Eu tô quase sem memória No celular Então por isso que eu não tô falando com vocês Mas quando eu chegar em casa A gente vai conversar Tá bom? Quem sabe eu até Dou um spoiler Do vestido Pessoal Então Eu tô falando pra vocês Fui comprar vestidos O que acontece? Vão ser quatro dias A minha formatura O primeiro vai ser Uma colação especialíssima Agora em dezembro Que é tipo A colação É a minha É a formatura mesmo É quando eu vou ganhar No diploma E tudo mais E aí Tudo que tava Pro programado Pra ser agora Em dezembro Vai acontecer lá em janeiro Daí eu vou ter Uma missa com jantar Tipo uma missa Um culto assim Depois eu vou ter Mais uma colação Com outro jantar E depois eu vou ter O baile No outro dia Então são três dias Em janeiro E um dia agora em dezembro E eu fui em apenas Uma loja Que a minha mãe falou A gente vai nessa loja Eu tenho certeza Que você vai achar roupa lá E eu comprei Três vestidos Três Infelizmente Provavelmente Um deles Eu não vou usar Nessa ocasião Nessas ocasiões Específicas Porque Um dos vestidos Tem que ser branco E eu não comprei Um vestido branco Mas esses vestidos Ficaram tão lindos Tão lindos Tão lindos Tão perfeitos Tão perfeitos Que eu e a minha mãe A gente olhou Uma vacaninha da outra E falamos Vamos levar os três Pra depois a gente Não se arrepender Então os três aqui Dá um sneak peek Nas cores Pra vocês verem As cores Apaixonada Simplesmente Apaixonada Gente Sério Já tô aqui Olhando pros meus sapatos Pra ver Porque eu falei pra mãe Que eu não penso em comprar Sapato novo Pelo menos A princípio não Porque eu prefiro Já ter usado um sapato O sapato Sabe Pra saber se Machuca Se não machuca Se é confortável E tal Então eu já tô aqui Dando uma espiadinha Nos meus sapatos Pra ver quais Eu vou usar Se eu precisar Ver um sapato diferente Alguma coisinha Bom dia gente Ontem eu sumi Mas depois a gente Conversa sobre isso Tô passando aqui Pra dizer Sabe o que é Que é o último dia Do estágio Eu cheguei cedo Isso é incrível Tipo Finalmente consegui Essa semana Foi uma semana estranha Vou conversar Sobre isso Com vocês Depois E é isso aí Partiu o último dia Na gineco Graças a Deus Semana que vem A gente começa O estágio da cirurgia Gente Outro estágio Da cirurgia Socorro Acabou Afi gente Tô feliz Sério O gineco é muito bom Mas é muito ruim Então Tá ótimo Finalizamos Mais um estágio Graças a Deus Alô meus amores Como vocês estão? Bom Mais um estágio Começando Estou novamente Passando pela cirurgia Porém agora Em outro hospital Então Moldo as rotinas Bem diferente Do estágio anterior Nesse momento Tô passando No pronto-socorro Já fiz sutura Hoje de manhã Tudo É meu horário Das 7 às 7 Então Ainda tenho Bastante pela frente Eu venho em casa Pra almoçar Que a gente tem A linha de almoço Então eu tô aproveitando Que tem que dar um tempinho Eu não moro muito longe Dá pra vir em casa Almoçar E mais tarde Eu converso com vocês Sobre os Paranauês Desse estágio Bom dia Amostranças Que lindas Que lindas Que ficaram Onde? Olha isso Brasil Partiu mais um dia Vamos Hello amores Vamos conversar um pouquinho Tô aqui fazendo bike Aproveitar pra falar com vocês Bom Não sei se eu boto vocês assim Fica melhor Pra vocês Mas pra mim fica péssimo Enfim É O que acontece Estou no estágio Da cirurgia Agora em outro hospital Diferente dos pacotapos Da última vez que eu tava No estágio da cirurgia A gente vai apoiar vocês Mesmo que elas fiquem péssimas Então acho que é melhor do que ficar balançando Balançando vocês Enfim O que acontece Esse estágio é dividido em quatro etapas Que duram quatro semanas Esse é meu penúltimo estágio da faculdade Graças a Deus Então É dividido em Pronto socorro Pélvionco Cabeça, pescoço Pélvionco Pélvionco Cabeça, pescoço e tórax E Cirurgia geral Nesse momento Eu estou fazendo pronto socorro Que o horário é das sete da manhã Às dezenove horas Então Tá sendo bem corrido Por isso que eu não tenho aparecido Muito por aqui Durante o dia Eu filmo se dá O que dá Se tem alguma coisa legal Que eu possa mostrar É Nascendo dias bem correntos Muito cheios Cheios de sutura De trauma De sala de emergência Na segunda-feira teve águia A gente foi buscar o águia Que foi muito legal Por sinal Sério Eu achei que ia ficar tão feliz De ir buscar o águia Mas assim, né Segunda-feira que vem Eu tenho prova de residência Já tenho a primeira prova E com esses horários Não estou conseguindo estudar muito Nesse momento Estou fazendo uma bikezinha Porque Faz bem para a saúde mental E estou aqui falando com vocês Mas daqui a pouco Vou tentar estudar um pouco Eu tive aula Das sete e sete e meia Mas em metade da aula Estava no trânsito Vindo para casa Mas tudo bem Acontece, né E... Acho que é isso Não tem muitas novidades Assim... Estratosféricas Então... É isso aí Até sabe, mais tarde Eu volto com novidades HÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Obrigado.